Maturidade Essa vem a hora de parar e cê não sabe Daqui a pouco vai virar inimizade Há quanto tempo cê não sabe o que é saudade O nosso abraço virou um S-V O nosso beijo tá cheio de espirro Na nossa cama nada acontece Cê tá sozinho, eu também tô sozinho Só tá faltando um oficializar que acabou Nesta casa não tem nenhum pingo de amor Só tá faltando um oficializar o fim da gente Melhor parou por aqui Oh, que triste pra sempre Só tá faltando um oficializar Que acabou Nesta casa não tem nenhum pingo de amor Só tá faltando um oficializar o fim da gente Melhor parou por aqui Oh, que triste pra sempre O nosso abraço virou um S-V O nosso beijo tá cheio de espinhos Na nossa cama nada acontece Cê tá sozinho, eu também tô sozinho Só tá faltando um oficializar o fim da gente Só tá faltando um oficializar o fim da gente Melhor parou por aqui Melhor parou por aqui Melhor parou por aqui Oh, que triste pra sempre Só tá faltando um oficializar o fim da gente Melhor parou por aqui Melhor parou por aqui, oh que tristes pra sempre Maturidade, essa melhor é de parar Quando você foi embora, eu sei que me esqueceu Graças a Deus, eu tenho você de volta Quando você foi embora, eu sei que me esqueceu Graças a Deus, eu tenho você agora Vou deixar rolar o clima da paixão Me entregar de corpo e alma Se tudo der certo assim pro nosso amor Acredite meu bem, eu vou aonde você for Eu vou te dar o céu e o mar E tudo, e tudo que precisa meu bem Eu vou te dar o céu e o mar Pra você ficar Fica comigo, abre um sorriso Eu vou te dar o meu amor Fica comigo, abre um sorriso Eu vou te dar o céu e o mar E tudo, e tudo que precisa meu bem Eu vou te dar o céu e o mar Eu vou te dar o céu e o mar E pra você ficar E pra você ficar Ficar Você me disse adeus Eu nem acreditava A cabeça pegando fogo O coração gritava Não acabou pra mim Não acabou pra mim Sereceu até o fim Esses meus dias Assim vou ser aqui E quando o sol brilhar contigo Eu quero estar Será que se eu gritar seu nome Você vai voltar Você estar aqui Sempre vai estar em mim Eu vou lembrar de nós Assim Você me disse adeus Você me disse adeus Eu nem acreditava A cabeça pegando fogo O coração gritava Não acabou pra mim Sereceu até o fim E esses meus dias Assim vou ser aqui E quando o sol brilhar contigo Eu quero estar Será que se eu gritar seu nome Você vai voltar Você estar aqui Sempre vai estar Sempre vai estar em mim Sempre vai estar em mim Eu vou lembrar de nós Assim Lucas Rodrigues Mesa de baú É pra falar de amor Linda 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 como o céu Doce como o mel Doce como o mel Doce como o mel Linda Quero amar você E linda Linda como o mar Eu quero te encontrar Linda Quero amar você Linda, estou ficando preocupado Linda, quero ser seu namorador Linda é assim e tem que ser Em nossos corações só vai dar eu e você Em nossos corações só vai dar eu e você Linda, linda como o céu Doce como o mel Linda, quero amar você E linda, linda como o mar Eu quero te encontrar Linda, quero amar você Linda, estou ficando preocupado Linda, quero ser seu namorador Linda é assim e tem que ser Em nossos corações E só vai dar eu e você Em nossos corações E só vai dar eu e você Música 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 Hoje eu sonhei Música 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 M 있나 Música 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 Porque pra sempre, um anjo vem me beijar Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querem não ficar Você que se foi pra não mais voltar E eu não sei quem é o louco entre nós Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Oi, paldi, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui um trouxa, a gente sabe e nunca foi falta de amor Foi falta de maturidade Oi, paldi, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui um trouxa, a gente sabe e nunca foi falta de amor Foi falta de maturidade Mala que é pra te buscar ainda não é tarde Se eu mando o que eu penso Ela não volta, ela não volta Aí a foto dela some na hora Se eu conheço bem aquela ramborosa Vai ter foto, vai ter foto com legenda e vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela eu deixo quieto É que às vezes dá vontade de dar Te mandar pra longe, eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela eu deixo quieto É que às vezes dá vontade de dar Te mandar pra longe, eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um pra lá de assumir O meu medo de te perder Isso é o Poporrit, Lucas Rodrigues, bebê É pra tomar uma, mesa de bar, um ponto zero Você vem me buscar, só mando doido Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro Era a hora que tá, é sempre corrido Amor no quarto de BR, igual dois fugitivos Era bem que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Era bem que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Eu tô no prátio do posto O louco, o louco, o louco Ela voltou pro outro Oração aqui no puro ódio Eu fingindo o costume Mas transar com alguém de outro Alguém não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Enquanto eu pago a conta do quarto Cê vai cegando o seu cabelo molhado Em minha vida e em meu mundo São vazios sem você Nosso amor foi tão profundo Impossível esquecer O meu corpo tem as fuma digitais Na jaqueta diz um beijo de batom Estou pensando em te escrever Volta que eu te quero em luzes de neon Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motel Minhas lágrimas molharam Com um pedaço de papel São lembranças, videotapes e portais Uma declaração na capa de um CD Essa música que eu canto Fiz aos plantos com saudades de você E você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver Eu vou e você vai saber E nas ondas do rádio ou na TV E nas ondas do rádio ou na TV Eu amo você E que eu não resisto sem você E nas ondas do rádio ou na TV E nas ondas do rádio ou na TV E nas ondas do rádio ou na TV E nas novas sondern보ioras, venderam e carregalistas-ére unanterão